Já começou o Festival Casa Cheia? Avenida, essa é a chance de comprar produtos de cama, mesa, banho e decoração com preços imperdíveis. Jogo de cama casal de R$ 39,90 por R$ 25,90. Jogo de cama 100% algodão a partir de R$ 69,90. Toalha de banho de R$ 12,90 por R$ 7,90. Colcha casal a partir de R$ 99,90. Tudo em até 8 vezes sem entrada. Festival Casa Cheia, Avenida. Não perca! Festival Casa Cheia